Salve, salve galera, beleza? Eu sou o JTGB Tá começando mais um vídeo de EFootball 2003 Mobile, né? Vem que o pessoal vai nascer nesse aqui, tem JL, né? Modo desafio, modo turno, né? E chegou a box, ó Chegou ali a box, né? Chegou a box do Real Madrid, né? E... mas é isso aí, tá? Tá fazendo um vídeo de maior A gente não teve, vai dar uma aula Mas não tem, não teve, vai dar uma aula Não tem, não tem... Não tem, não tem... Não tem... Então, não tem... Não tem, não tem... Então, não tem... Bora né Bora jogar tá Então vamos nessa né Essa semana chega a boxe do Barcelona E na próxima semana chega A boxe Do Milan, beleza pessoal E na outra semana E Na outra semana O Barcelona vai fazer Um anúncio Do eFootball 2024 Consorios Com o bairro Vamos embora, beleza Bora tá Bora tá É Vai a Coro na pere Soltou a Na estúdio Fui no mesmo Pesparo No outro ponto só Desculpa Não 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 Na ele Não Não Agora Vamos lá Vamos lá achte 30 40 40 Grad 100 Cat 45 ало ... ... ... Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos caramba Goliada, vamos Vamos caramba Que jogo maravilhoso Que jogo maravilhoso Que jogo maravilhoso Suzuki, vai afastar Mas não acabou Diogo Pituca acabou Acabou o jogo Vamos Goal É isso Fim de jogo 4x1, olha aí Chora depois, pato Chora depois, pato Esse cara é bom É isso, é isso Deixa eu pegar o ponto direito Deixa eu pegar aqui o ponto direito Ela não é ponto direito Ela não faz ponta direita Esse aqui não faz Esse aqui faz, é o B, tá? É o B, é ponta direita, tá? Esse aqui, ah, não tem, mano Já sei, encontrar as sessões de 4x1 Eu pego o dia do Carlos, mano Dá um É, sem ponta direita Cadê isso aqui? Coloca aí o ponto direito, meu Tá bom, tá aí Tá aí, pra 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 aí. Faltou, faltou centroavante Faltou centroavante Faltou centroavante E de goleiro Faltou centroavante Faltou centroavante Faltou centroavante O lateral O meio esquerda O outro lateral O outro lateral E esse Enaga, ele tá suspenso Não vai mais jogar esse daqui Então, complicado Complicado, tá? E é isso, tá, Enaga É isso Da manhã Go, bora Espresso 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 Espera aí, galera Deixa eu pegar um pouco Vamos voltar aqui, galera E é isso, tá, pessoal É isso É isso aí Deixamos o adversário O uniforme do meu O time É, o time veio pra jogo, né Beleza, galera Então, vambora, né Infelizmente, não viu mais o evento da Da Liga do México Porque tá chegando Futebol 2004, tá, então Não esperar aí, tá Eu me duro, gato Muito 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 Olha aí, rapaz. Olha esse jogo, velho. É, é um pouco mais, bem pronta. Luzo, indo para o lado esquerdo. Ele está mudando por os motores aqui. É isso! Ele está indo para o lado esquerdo. Vamos lá, Dugão, vamos lá, Dugão, vamos lá, Dugão. Não tem ninguém aqui, meu Deus do céu. Vamos, Dugão, passando. É, galera, é difícil. Ficado, mano. Vamos lá, Dugão. Para cima dele, caramba. Para cima dele, caramba. Para cima dele, para fora. Vamos, Dugão, vamos, 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 vamos. Vamos lá, vamos. Vamos lá, vamos lá, V FDA. Vamos lá, V FDA. Vamos lá. Espera ai jogo O que eu falo, esse jogo está impossível Eles vão ficar quietos Vamos, vamos Caraca, eu gasto um contrato de 4 estrelas no meu caso É um outro jogo O meu trabalho É um jogo Mas não é o tempo que a gente pensa, mas é um braço que não tem sido indicado, e certamente fez as coisas interessantes, mas eu acho que o treinador vai ser realmente enojado com isso, quando os jogadores ainda pensam sobre o seu gol, ele só foi confundido. Galera, é, vale só as moedas, sabe, vai entrando pra comprar o seu pacote aí, tá, e não vale a pena você gastar, né, no box agora, porque tá chegando em 24, né, então, espera aí, tá. E não vale a pena comprar o passe, beleza, galera, então, não comprei o passe, né, então, esse passe aqui não vale a pena, beleza, não comprei o passe, beleza, não comprei, beleza, não comprei o passe, beleza. Caraca, amanhã eu vou conseguir jogar esse jogo, velho. Ô, mãe, você só tá fazendo um pequeno negócio? Você só tá fazendo um pequeno negócio? É, eu não sabe, né, eu não sei, não. O que? Você, você tá fazendo um pequeno negócio? Pequeno. Pequeno negócio. Aqui. Vender um bolo de indim. É. Vender um bolo de indim é pequeno negócio, né. E eu vou fazer grande negócio. Você é pequeno negócio. Eu vou fazer grande negócio. Pequeno negócio. Caraca, meu. Pequeno negócio eu nem tenho tempo pra fazer, velho. Nem tenho tempo. Sei lá. Nem tenho tempo pra fazer pequeno negócio, porque... Não tenho vontade. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Muito obrigado por ter curtido esse vídeo, porque no canal, infelizmente, o vídeo vai ficar muito longo, tá? Eu fui mostrar pra vocês o contrato selecionado, né? Vou pegar o ponto e não conseguir, tá? Então, é isso aí. Obrigado por ter gostado desse vídeo, tá? Muito obrigado a todos por ter curtido esse vídeo no canal, tá? Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, tá? Tá chegando aí, Futebol 2024, tá? Então, tô aqui com 3.330 moedas. Tô com 3.300 moedas, né? Falta agora 1.700 moedas pra eu poder ficar juntando aí pra uns 5.000, né? 5.000 moedas pra comprar aí. 2 pacotes de 1.500 moedas, sabe? Eu vou mostrar pra vocês. Nesse momento aqui, ó, não tem pacote, tá? Vou ser aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês. Não tem pacote, beleza? Pacote, beleza? Vou mostrar pra vocês, ó. Não tem pacote, por exemplo, ó. Não tem pacote, tá? Não tem pacote, tá? Não tem pacote, tá? Não tem pacote, tá? Ó, vocês veem nesse exato momento aqui no mobile. Não tem pacote, tá? Não tem pacote, né? No mobile, tá? Então, no mobile, no console, não tem, tá? Não tem pacote. Vocês sabem do momento aqui, ó. Não tem pacote, tá? Então aí os pacotes vão chegar, né? É... A Unifuji 1.24, tô aqui com 3.300 moedas, né? Falta agora... 1.700 moedas pra comprar Dois pacotes, tá? E como vocês veem aqui, ó. Faltando aí... 4 objetivos, né? Pra completar aqui esse daqui. E... 19 pra completar aí... Todas aqui as 200 moedas refúgicas, tá? E também, galera... Joguei em 50 partidas, sabe? Joguei em 50 partidas, ó. Como vocês veem aqui, ó. Completando... 50 partidas, sabe? Completei aqui 50 partidas, né? E eu vou ganhar aí mais 300 moedas de fútbol pra... Conseguir... Jogar aí... Jogar aí com... Conseguir... Comprar, né? O pacote, alguma coisa assim. E também no bolo de login... 150 moedas, eu vou ficar juntando pra... Comprar dois pacotes, vai faltar uns 1.700 moedas e tal. Enfim. Então é isso aí. Faltando aí... Opa, vou completar... Completar 5 mil pra comprar dois pacotes, né? De 1.500 moedas, né? Aí em breve eu vou fazer vídeo aí comprando dois pacotes, tá? E é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês realmente tenham gostado, tá? É dois de coração. Veio. Veio pro canal, tá? E é isso aí, mano. Tá chegando aí futebol 2024. Não pega essa oportunidade, tá? Juntem suas moradas, sabe? Compre aí o pacote, sabe? E... E outra coisa, ó. Não vale a pena comprar o passe, tá? Não comprei esse passe, porque... Esse passe aqui não vale muito a pena, tá? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado. Todo apoio e vocês curtindo aqui no canal. E é isso, mano. Bom, ficando por aqui. Tá chegando no futebol 2024. Grande abraço, pessoal. E fui, galera. Tchau, tchau.